Tu és o nosso amor, Gonçalo. Tu és o nosso amor, Gonçalo. Tu és o nosso amor, Gonçalo. O orgulho da nossa vida. Irmão, estou muito orgulhoso. Amo-te. Força, filho. Sempre contigo. Amo-te. Força, Gonçalo. Força, primão. Estás muito bem. Assim. Continua. Beijinhos, irmão menino. Estamos contigo. Estamos todos muito orgulhosos de ti, pai. Amo-te muito. O avô Rui diz que está muito orgulhoso de ti, pai. Continua-te assim. Está tudo bem. Amo-te. Amo-te. Gonçalo. E então? São de alegria essas lágrimas? Ai... Sim, são alegria. Mas então? Alegria, felicidade. Eu tenho... Olha, quer continuar a chorar mais um bocadinho? Então? Então, é que o seu filho Martim estreou-se como um goleador. Marcou o seu primeiro gol pela alberca. Parabéns, filho. Obrigado, filho. Obrigado, destino. Está a ver. Vocês estão puxados aí dentro, mas continuam a acontecer coisas muito bonitas cá fora. E quando são dignas de registro e quando nós achamos que vão aquecer o vosso coração, nós temos questão de as dizer. Já vai ao culo buscar o seu presente, porque esse presente foi enviado pelos seus familiares, que viu há pouco. Parece-me que não é uma viagem às Maldivas, mas anda lá perto. Obrigado, Cristina, por este miminho, por esta atenção. Eu estava mesmo a precisar. Eu estou a morrer de saudades. Muitas, muitas, muitas. Os meus filhos são a minha vida. Você viu ali o meu pequenino, Cristina? Sim. Vá lá abraçar-te aos seus colegas, Gonçalo.